Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Tuco do GuiaCast na cobertura do ESG Fórum, evento esse que tem por objetivo fornecer insights práticos sobre como as empresas podem aderir a esse tão importante modelo ESG e também medir o seu sucesso. Eu tenho o prazer aqui de receber aqui o pessoal da Nauco Water, empresa Ecolab, que é o Mauro Munaretti. Mauro, seja muito bem-vindo aqui ao GuiaCast. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente nesse evento tão importante de ESG, falar um pouquinho sobre o tema que você vai trazer. Você vai falar sobre resiliência climática, o impacto da água e como reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Fala um pouquinho pra gente sobre esse tema e como que a Nauco tem trabalhado exatamente pra promover essa tão importante do ESG no Brasil. Antes de mais nada, muito obrigado aqui pelo convite. Pra nós é uma satisfação muito grande. Essa questão da resiliência climática é um ponto que hoje nós não temos mais como escapar. Ela, do ponto de vista de escassez, mudança climática. Então, o que as empresas estão buscando, estão caminhando, é no sentido de, ok, o que eu posso fazer pra reduzir, no caso do nosso negócio, a água. E o que a gente pode fazer pra aumentar a nossa resiliência frente a essas mudanças climáticas que estão acontecendo. Então, o que nós vamos comentar hoje é o que a gente pode fazer na prática. E como a água, que é uma parcela fundamental pra todos os processos industriais, como que a água, ela impacta na emissão de gases de efeito estufa. Porque a gente normalmente não faz essa correlação e se a gente pensar que a gente capta água e essa água é bombeada, ela é aquecida, ela é resfriada, ela é utilizada, depois ela é tratada, e tudo isso significa energia. E energia precisa, algum combustível, alguma coisa precisa gerar essa energia. E se tu tá usando um combustível fóssil, quanto menos bombeamento, quanto menos esfriar, quanto menos gerar, quanto menos consumir água, menos CO2, menos energia e menos CO2. Então é sobre isso que nós vamos comentar aqui. E além desse tema que você vai falar um pouquinho dessa parte da água, a resiliência climática, e principalmente esse impacto associado ao trabalho que vocês fazem com a Nalco Water, fala um pouquinho pra gente exatamente sobre esse trabalho, o que que tá envolvido no contexto, né, que vocês agora, a gente até comentou, a empresa Ecolab, ou seja, Eco de Eco, né, então é tão importante tudo a ver com o SG, fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho da Nalco, e também, né, site, onde que a gente pode encontrar e saber um pouco mais desse trabalho que vocês estão fazendo, pra aqueles que estiverem interessados também, possam entrar em contato com vocês. É. A Ecolab nasceu numa empresa que é americana, e o nome dele vem, na realidade, de Economic Laboratories. Então não é de Eco, de Eco, de Ecológico, né. Faz de conta que é ecológico, gente. O Eco também funcionou super bem aqui na minha ideia. Funcionou mesmo, mas é de Econômico. E tem tudo a ver, na realidade, o sentido ele é duplo mesmo, e no fim ele acabou funcionando muito bem, porque, e esse é um ponto absolutamente crucial, ecologia significa economia também. Então, ecologia, ou sustentabilidade, e às vezes a gente tem essa questão na nossa cabeça, e muitas, e às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer essa conexão, ah, eu preciso gastar dinheiro pra me tratar meu cliente, eu preciso gastar dinheiro, botar dinheiro numa área que não vai me dar retorno. Traz sim, traz muito retorno, é exatamente isso que nós vamos fazer. A Ecolab, por exemplo, só pra ter uma ideia, é uma empresa que se tornou, nasceu em 1923, e se tornou pública nos Estados Unidos em 1957. E de lá pra cá, ela vem se valorizando muito mais do que os próprios índices médios do mercado de indústria química. Por quê? Porque ela tem como seu core, como seu DNA, justamente essa questão da economicidade e da ecologia, ou da sustentabilidade. Então, não tá errado não, tá certo, os dois andam juntos ali. E esse é muito importante, porque é outro tema que a gente quer abordar aqui, inclusive, é tirar esse medo. Ah, que sustentabilidade significa que eu tenho que colocar dinheiro numa área que não vai me dar retorno. Pelo contrário, hoje o que a gente vê? As empresas que estão praticando ESG, são empresas que estão se comunicando muito melhor com o seu público, e são empresas que estão conseguindo ter um preço, um prêmio específico maior do que as empresas que não estão fazendo isso. Até porque o público hoje, ele dá muito valor pras empresas que têm essa consciência ecológica, se preocupam com o meio ambiente, e tem se tornado um diferencial também pra aqueles que realmente praticam, e colocam em prática todo esse contexto que a gente sabe, que precisa preocupar-se com as próximas gerações e trazer processos que facilitam ainda mais e que façam com o menor. Como você falou, deixou bem claro aqui, a emissão de gás é feito estufa. Isso é um tema que, quanto mais a gente conseguir trabalhar pra que essa emissão seja menor, melhor vai ser pro meio ambiente pra gerações futuras. Dentro desse contexto da própria Nalco, aqui especificamente, vocês trabalham com água, o que vocês fazem e passa pra gente pra finalizar aí os contatos? Claro. Vamos imaginar o seguinte cenário, né? Toda empresa, toda indústria, ela precisa captar água. Ela capta água, ela vai utilizar a sua água, e depois ela vai descartar essa água na melhor qualidade possível no efluente. O que nós fazemos é estudar todos esses processos industriais e ver como a gente pode reduzir esse consumo de água, como a gente pode reduzir essa demanda, essa necessidade de água. Se eu reduzo essa quantidade de água, especificamente, que é necessária, ou eu consigo ter uma eficiência hídrica melhor dentro da minha fábrica, eu estou reduzindo essa demanda. E reduzindo essa demanda, eu estou trazendo economia. E trazendo economia, eu estou falando dos dois lados. Estou falando, a empresa, ela tem uma performance financeira melhor, ou seja, vale a pena, e por outro lado, ela está trabalhando na prática dentro do conceito de ESG. Então, é um ganha-ganha perfeito, assim, sabe? E a gente tem inúmeros casos disso, né? Ecolab está presente em 170 países do mundo, né? Então, quem quiser, pode só digitar ali ecolab.com, né? E aí direciona para os sites do Brasil e pode entrar em contato com a gente, é bem simples. Mas o caminho principal da nossa mensagem aqui é o seguinte. Sustentabilidade e ESG combinam sim, estão muito atrelados com lucratividade. Não são coisas separadas, não há um dilema para isso. Na realidade, eles estão muito juntos e um depende do outro. Excelente, está aí, pessoal. Ecolab, como eu falei, eu falei de ecológica, mas também economia. Então, para você que quiser saber um pouquinho mais, ecolab.com.br, eu falei aqui com o Mauro Munaretti, da Nauco War, empresa Ecolab, que vai falar um pouquinho para a gente daqui a pouquinho sobre resiliência climática e o impacto da água, como ela pode reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Efeito estufa. Então, mais uma vez, ESG Fórum, Tuco do Guia Cash aqui na cobertura desse evento tão importante, que melhora aí para você sempre a consciência, para as empresas que querem aprender um pouco mais sobre como aderir ao modelo ESG e medir o seu impacto. Até a próxima. Tchau, tchau.